Música Fala galera, esse é o Android Game, é quem fala com vocês é o Robson galera, começando aqui mais um vídeo do canal E o anos no vídeo de hoje vamos falar a respeito de um FPS que muitos de vocês cobraram nos últimos dias por falar a respeito dele Que é o Gun Breakdown, tá? Que a galera tá chamando ele de Cryst Fire Mobile HD ou Cryst Fire HD Mobile Se vocês quiserem saber mais detalhes em relação a esse jogo, assiste o vídeo até o final, porque é bom que você fica sabendo das novidades Também faz com que o YouTube entenda que a galera tá gostando de assistir os vídeos aqui do canal E de certa forma uma coisa leva a outra, o YouTube passa a divulgar os vídeos pra mais pessoas, tudo por conta de você assistindo o vídeo até o final Aproveita, deixa o like também, se inscreve no canal caso não esteja inscrito, porque tem vídeo de segunda a sexta, às vezes até de segunda a sábado De novos jogos ou de novidades em relação aos jogos que já existem para Android e iOS Mas sem mais demoras vamos falar a respeito desse jogo que aparentemente tá muito bonito De início eu preciso logo falar pra vocês que esse jogo ele está sendo construído com a Unreal Engine 4, tá? É o motor gráfico mais digamos que realista que temos disponível para desenvolvimento de jogos para mobile Então já dá pra gente ter uma perspectiva de que o gráfico desse jogo é realmente algo muito bonito, muito bem cuidado E automaticamente até animações vem junto no pacote Uma parada que eu achei muito interessante nesse jogo e não é exatamente isso que eu vou falar agora, tá? Uma das coisas é que ele me lembra de certa forma o CS Não tô falando necessariamente o CS Go, tá? Mas o CS em si, a animação quando você morre ou quando você é eliminado por seu inimigo Que aparentemente mostra a sua câmera, digamos assim, mostrando o seu inimigo, né? Que matou você, mostra também a arma que ele usou pra poder te finalizar Então eu achei isso muito similar com o CS Mas fora essa questão de ser parecido com o CS ou de lembrar o CS em alguns aspectos O gráfico do jogo é sim o grande destaque dele Só pra vocês terem uma ideia, uma parada que eu achei muito interessante É que é uma coisa que realmente faz sentido, sei lá Se você atirar muito tempo com a arma, automaticamente o cano dela vai esquentar, certo? Pois então, nesse jogo, quando você tá atirando Conforme você passe muito tempo atirando O cano da sua arma começa a ficar vermelho Como uma prova de que realmente tá saindo muita bala ali, muito rapidamente E tá superaquecendo o cano Então dá pra gente ter essa ideia Não é algo lá tão relevante Mas mostra que realmente, até nos pequenos detalhes, os desenvolvedores cuidam E é uma parada que eu sempre mostro aqui pra vocês Detalhes que os desenvolvedores cuidaram no processo de desenvolvimento Porque é um capricho que nos transparece Então, se eles tão caprichando até nos mínimos detalhes Então nos detalhes que são realmente relevantes Como animação como um todo E também jogabilidade É algo que eles estão cuidando ainda mais Pelo menos é o que aparenta pela gameplay Até o momento a gente não tem uma versão jogável Pra gente baixar e ser livre pra poder jogar Tem até alguns downloads que eu achei na internet Só que não era um download seguro, digamos assim Era um download de apenas 39 MB Só que ninguém, de fato, conseguia ter acesso ao jogo O que me faz crer que não é, sei lá Uma versão que a galera possa baixar e jogar de boa Mas eu achei sim o jogo muito promissor Não sei se ele tá sendo desenvolvido por uma empresa grande É por uma empresa que, aparentemente, tem um conhecimento bem amplo Em relação ao desenvolvimento de jogos de FPS pra mobile Porém, eu não conheço Se trata de um jogo chinês, tá? Tanto que a gameplay que tá passando de fundo Eu achei lá no Bilibili Eu vou deixar ela passando aí Mesmo depois de eu finalizar o vídeo, digamos assim Porque não tem muita coisa pra falar a respeito dele É só um FPS que, aparentemente, tá muito bonito Que tá muito bem acabado Mas que, infelizmente, a gente não sabe Quando ele será lançado Se terá uma versão pra gente jogar desde esse ano Ou se o jogo terá uma versão jogável aí Lançada oficialmente a partir do ano que vem E essas gameplays são apenas testes Então, não posso falar pra vocês Quando que vai chegar essa versão Ou se vai chegar aqui no Brasil, por exemplo, de forma oficial Mas o TepTep aí tá pra salvar a nossa vida É claro, a gente vai sofrer em questão de servidor Até porque jogar com o servidor lá na gringa Enquanto a gente tá aqui no Brasil É tenso Só que é mais uma opção aí Que, quem sabe, faça bastante sucesso A ponto dos desenvolvedores migrarem com um servidor Dedicado, né? Aqui pro público ocidental Ou, mais precisamente, aqui pro público da América do Sul Pra quem é fã de jogos Onde você tem a liberdade de configurar o seu próprio HUD Nesse jogo você também terá essa opção Porque eu já achei gameplays com diversos HUDs diferentes lá no Bilibili Então, eu acredito que isso não será uma preocupação No jogo, o mapa é meio que interativo com a gameplay Sei lá, você tem um mapa que tem alguns galões Você pode atirar nesse galão Automaticamente o galão vai explodir E você pode usar esse galão de uma forma estratégica Sei lá, chamar os seus inimigos pra direção do galão Explodir o galão e pronto Você consegue fazer um double kill, quem sabe? Um triple kill Ou seja lá o que vocês acharem por bem fazer Mas é isso, galera Vocês vão continuar assistindo a gameplay de fundo, tá? Mas eu particularmente não vou falar mais nada Então fiquem com a gameplay aí Pra vocês assistirem Verem alguns detalhes que talvez tenha passado despercebido por mim Não tem nenhum APK que a gente possa baixar Mas quando surgir alguma novidade Um APK vazado Ou uma beta Seja disponível apenas na China Ou disponível pra todo mundo É óbvio que eu vou trazer pra vocês Porque o jogo aparentemente parece muito promissor Então é isso, galera É isso mais um vídeo do canal Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Compartilha com seus amigos Se inscreve no canal Caso não seja inscrito Até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri